Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Flávio Balck e hoje eu vou mostrar pra vocês essa máscara aqui da Xiaomi não tem o logotipo da Xiaomi, obviamente, mas todo lugar que você vai ver ela pra vender tá escrito lá que é de propriedade da Xiaomi a marca em si e o modelo é esse daqui por ali então se você for comprar você vai ver essa caixinha e essa marca lá então vamos ver aqui primeiro o que tem na embalagem e o interessante dessa máscara é o fato dela ter esse respirador, a bateria com três níveis de intensidade, onde ele vai jogar o ar pra dentro e aliviar aquela sensação de sufocamento que a gente tem utilizando máscara e eu não sei vocês, mas eu detesto ficar andando com a máscara ou às vezes precisa fazer alguma coisa assim, subir o morro você tá com a máscara, que negócio, você puxa o ar, o negócio fica assim nossa, dá até desespero, se você é assim, comenta aí então, e essa daqui alivia bem os sintomas principalmente porque ela tem três níveis de intensidade desde o mais fraco, um intermediário e um nível alto aqui de velocidade do respirador então ele capta o ar aqui, tem um filtro interno e ele vai jogar para o lado de dentro através dessa parte aqui a máscara é bem construída, eu já mostro pra vocês mais detalhes tem a parte interna aqui, deixa eu remover aqui você pode desmontar a máscara praticamente inteira pra lavar essa parte externa é lavável também então eu vou deixar ela de lado aqui pra gente ver o que vem na embalagem caixinha simples, a minha veio pela Banggood não paguei taxa, não paguei nada então abrindo a embalagem nós temos aqui ó uma chavinha que você vai utilizar pra fazer a troca de filtro e já eu mostro pra vocês esse processo dentro nós temos aqui manual todo em chinês, então não resolve muita coisa uma parte interna da máscara pra reposição ela vai por dentro, tá? essa segunda parte da máscara essa daqui é a parte que vai diretamente em contato com o seu rosco então vem uma já sobressalente e mais cinco filtros dentro desse pacotinho pra substituir ali na parte do respirador pra você fazer a troca é bem simples, tá? vem a chavinha como eu mostrei pra vocês encaixa aqui abriu, vai sair o filtro já remove você consegue fazer a troca sem nenhum problema sem dificuldades nenhuma bem legal, né? e esse filtro aqui, se eu não me engano eu acho que é o mesmo tamanho que a gente utiliza nas máscaras aqui do Brasil então acho que você encontra esse filtro aqui também deixa eu colocar ele e fechar novamente aqui a tampa pra mim já mostrar pra vocês ela funciona o carregamento é feito através de USB você tem uma portinha aqui não vem o cabinho mas é o cabo padrão aí de smartphone é só colocar aí e pronto, carregar o tempo de utilização gira de quatro a seis horas vai depender da intensidade de uso quando a bateria estiver totalmente carregada e ela tem aqui como eu mostrei pra vocês a parte interna removível você pode substituir essa aqui que vem uma sobressalente e além de desmontar essa parte aqui você pode remover o respirador inteiro forçando aqui segura por dentro da máscara aqui na parte interna e na parte externa e dá uma forçadinha até ele soltar você tem aqui o respirador solto da estrutura da máscara e você pode fazer a higienização tranquila aí do seu equipamento remover ela inteira olha aí remove as duas partes tranquilamente muito prático tá então ela é uma máscara totalmente lavável você consegue fazer a higienização dela tranquilamente lavar a parte externa e remover tudo aqui pra você fazer a higienização a parte que vai na orelha aqui ela é um material de elástico que lembra essas alças de sutiã tá é muito muito macia e bem elástica só que ela tem um diferencial ela vem com esse suportezinho aqui pra parte de trás da cabeça deixa eu ver se vai focar aqui aí ó tá vendo você coloca na parte de trás da cabeça e você tem três níveis de ajuste pra máscara ou seja ela não vai ficar presa na sua orelha vou mostrar pra vocês outro ponto que é realmente tenso além disso ela vem com o alumínio aqui pra você moldar na parte interna fica aqui ó vem com uma espuma e o alumínio pra você moldar no seu nariz pra ficar mais confortável vou colocar ela aqui ó se eu quiser usar ela só aqui na orelha eu uso não tem problema nenhum ela tem os ajustes na alça ó ela tem os ajustes na alça você consegue aumentar ou diminuir aqui ela tá bem larga pode ver por quê? porque tá ajustado pra mim colocar aqui atrás ó pronto aí fica preso na parte de trás da cabeça e não incomoda a orelha ou seja você vai ter uma máscara muito confortável pra utilizar no dia a dia sem nenhum problema o que pode ocorrer é o pessoal ficar olhando pra você na rua querendo saber que tipo de ciborgue é você que tá utilizando uma máscara desse nível o dia que eu saio na rua com ela o pessoal realmente fica bem curioso pra saber essa máscara ela tem um padrão de uso pro pessoal lá da China eu não achei nenhuma opção onde eu possa comprar uma máscara com tamanho eu achei um pouco pequena para o meu rosto pode ver se eu puxo bem pra baixo na ponta do nariz ela vai dar no meu queixo se eu puxo um pouquinho pra cima pra encaixar menor no nariz ela fica aqui um pouquinho acima no meu queixo no dia a dia dá pra usar tranquilo não vai incomodar não vai ficar saindo nada porque prendeu aqui prendeu por baixo ela vai tá bem fixa ela é bem confortável e você ajusta no nariz também tá tranquilo vamos ligar ela aqui deixa eu tirar um mouse que tá atrapalhando aqui pra ligar é simples eu tenho um botão aqui em cima onde eu aperto e seguro vai piscar a luz azul aqui e já tá funcionando ó três intensidades aí você vai apertando aqui e vai mudando as intensidades ó mais fraco médio e o alto faz até um barulhinho ó mas é bem melhor a captação de ar dentro da máscara utilizando um respirador assim não tem nem comparação eu fiz uns testes aqui subi no morro com a máscara normal e depois eu subi com essa gente dá uma diferença muito grande você respira você tem o ar ó você puxa você sente o ar fresco não aquele ar quente que geralmente fica dentro da máscara por conta de você tá respirando aqui dentro realmente vem isso daí alivia bastante quem trabalha muito tempo com máscara eu acho que vai ser uma boa opção pelo fato dela não machucar atrás da orelha ser presa aqui por trás tem os níveis de regulagem e também o respirador vai fazer com que você consiga aí respirar melhor você não precisa utilizar ela o tempo inteiro no máximo você pode utilizar no mínimo que ela vai otimizar mais o uso da bateria o desempenho da bateria e também desligar eventualmente quando você não precisa estar sempre com o respirador ativo pro ar entrar mais dentro da máscara então você vai alternando quem trabalha aí bastante tempo vai conseguir utilizar o dia inteiro nas horas que você tiver um pouco mais necessitando de ar você consegue ligar o respirador aí sem problema principalmente no deslocamento quando você tá parado é mais tranquilo mas quando você tá andando você fica mais ofegante realmente isso daí faz uma diferença bem grande na hora das atividades eu não testei ela na academia mas eu vou testar qualquer dia desse eu vou com ela pra ver como é que ela se sai na academia outro ponto interessante é a construção qualidade do material é muito boa olha só detalhezinho azul aqui esse tom aqui que lembra bastante um mescla só que um pouco mais escuro gostei achei bem legal o formato dela é um formato bem desenhado pro rosto tá então vai te encaixar legal no rosto muito muito bacana e ela é uma máscara assim que tem um custo um pouco elevado você vai pagar na China acima de 100 reais só que pra situação atual que a gente tá vivendo é uma opção que vale a pena a gente tá pensando será que compensa será que não compensa eu achei legal a Grazi gostou também bastante e pra ela ficou melhor do que pra mim na verdade a utilização dessa máscara por conta do tamanho né minha cabeça é maior meu rosto é maior do que o dela pra ela ficou bem certinho mesmo encaixou perfeitamente no rosto dela e aqui também dá pra usar mas não é aquela coisa 100% principalmente a gente tem barba bastante barba aqui aí fica nesse formato eu removi mais uma vez o ventilador aqui da máscara só pra eu mostrar pra vocês com mais detalhes aqui na parte de dentro dá pra gente ver que tem a ventoinha né que joga o ar pra dentro deixa eu ligar ela aqui ela vai começar a girar pronto tá girando já dá pra vocês perceberem velocidade 1 velocidade 2 e velocidade 3 realmente manda um arzinho bem legal faz até um barulhinho interessante ó ele é um ventilador pra circulação de ar tá então não espere que ele faça muito vento basicamente pra fazer a circulação do ar dentro da máscara né jogar de fora pra dentro de um jeito um pouco mais eficiente do que o normal obviamente eu vou deixar pra vocês o link aí da máscara essa é uma máscara que vai respeitar todas as normas de saúde é uma máscara aí bem eficiente contra bactérias poeira então dá pra você utilizar tranquilo sem erro e sem medo e é de fácil higienização né não é descartável obviamente então vale a pena você comprar se você quiser um produto diferente com design legal e uma funcionalidade que as máscaras normalmente não tem que é a ventilação se ficou alguma dúvida deixa o comentário não esquece de curtir compartilha esse vídeo se inscreve aqui no canal se não for inscrito se inscrever no canal Graça de Flávio Balco também que tá aqui na descrição eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu